Olá! Você sabia que durante muito tempo Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes que já pisaram na terra, sofria com dores de barriga tão intensas que ele achava que iria morrer? Em 1948, ele estava na Universidade de Princeton, quando começou a vomitar e ter muita dor abdominal e o doutor Rudolf Nilsson resolveu operá-lo de urgência. Abriu a barriga, uma laparotomia exploratória, para ver exatamente o que tinha de errado dentro da barriga do gênio, que na época tinha 69 anos. Para surpresa de todos, Einstein tinha um grande aneurisma de aorta abdominal, que precisava ser tratada com urgência, senão ele não sobreviveria. E esse é o assunto do vídeo de hoje, aneurisma de aorta abdominal, quais os sintomas, o que provoca o aneurisma de aorta, quem tem maior risco, é perigoso, tem cura e, claro, vou terminar a história do Einstein, só um spoiler aqui, ele não morreu aos 69 anos. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para as pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais e também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda, então compartilhe aí. E me conta, você conhece alguém que teve aneurisma da aorta? Ele sobreviveu? E que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva em baixo. O que é aneurisma de aorta? A aorta é a nossa principal artéria. Ela transporta o sangue do coração para todo o corpo, para o seu cérebro, para o seu intestino, para os seus rins, para o dedão do seu pé. A principal doença que acomete a aorta é o aneurisma de aorta. O aneurisma é uma dilatação do vaso que, à medida que aumenta, a parede torna-se cada vez mais fina. Quanto mais fina a parede da aorta se torna, maior o risco dela se romper. É só pensar em um balão de festa. No começo, a parede do balão é dura, mas se você for assoprando, ele fica muito inflado, o balão fica bem fininho e pode até estourar. Se esse aneurisma aparece dentro da barriga, ele é denominado aneurisma de aorta abdominal. Será que é grave? Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2019, foram registrados cerca de 12.700 óbitos por aneurisma de aorta em todo o país. Quando o cirurgião operou o Einstein, ele viu que sua aorta parecia mais uma daquelas cobras que engoliam o animal. Estava estufada. E como um bom cirurgião, ele sabia que se o aneurisma continuasse a crescer, ele poderia explodir, criando o que é chamado de ruptura da aorta. Que atualmente a mortalidade é altíssima, em torno de 90%, se não tratado imediatamente. Imagine lá em 1948. E hoje nós temos maneiras eficazes de tratar. Naquela época não tinha material específico para isso. Veja bem o que o cirurgião fez. Ele embrulhou o aneurisma em celofane. Sim, aquele plástico fino que se usa na cozinha para embrulhar o sanduíche ou para tapar as vasilhas. E o celofane era o que ele poderia fazer na época. Foi uma solução simples, mas eficaz, para um problema mortal. E olha, a gambiarra até que durou algum tempo. Einstein voltou a trabalhar em suas teorias físicas, ensinando até 1955, quase sete anos depois, quando os sintomas retornaram. Quais sintomas é o aneurisma da aorta abdominal? Muita gente não sabe que tem aneurisma da aorta, porque na maioria das vezes o aneurisma é assintomático, ou seja, não tem sintomas, porque em geral o aneurisma cresce lentamente e isso torna difícil de ser detectado. Se tiver sintomas, podem ser dor profunda e constante na região abdominal ou lateral da barriga. Dor nas costas, uma pulsação perto do umbigo, especialmente acima do umbigo, sensação de estar cheio ou com desconforto na barriga. Quem está mais em risco de ter aneurisma da aorta abdominal? Principalmente homens, 4 a 5 vezes mais do que mulheres. Idade e os aneurismos da aorta abdominal são mais frequentes acima dos 65 anos de idade. Quem fuma ou quem já fumou, Einstein fumava, tanto que fumar é o fator de risco mais forte para aneurismos da aorta, porque ele enfraquece a parede dos vasos sanguíneos. Também quem tem pressão alta, quem tem aterosclerose, que é aquela formação de placas de gordura, quem tem histórico familiar ou já teve outros aneurismos. E como saber se você tem aneurisma da aorta abdominal? Se você é homem acima de 65 anos e já fumou alguma vez na vida, você deve fazer um doper da aorta abdominal para ver se sua aorta está do tamanho normal ou se tem algum aneurisma. Se você tem mais de 65 anos e nunca fumou, depende se você tem outros fatores de risco e histórico familiar. Você pode fazer um doper da aorta abdominal ou uma angiotomografia ou angiorresonância para saber como está o tamanho da sua aorta. E como prevenir o aneurisma da aorta abdominal? Não fumando, controlando bem a pressão, comendo corretamente, mantendo o colesterol sobre controle, como falei, a aterosclerose é um fator de risco, fazendo atividade física no mínimo 150 minutos por semana, atividade física moderada e, claro, faça seu check-up. Qual o tratamento do aneurisma da aorta? Se você descobriu que tem, o que fazer? Depende do tamanho do aneurisma. O médico pode só acompanhar para ver se o aneurisma mantém-se quieto ou se ele cresce. Mas se crescer muito rápido ou estiver acima de 5,5 cm, ele pode tratar via endovascular, que é um tratamento minimamente invasivo, onde ele vai implantar uma endoprótese, que é um tipo de uma luva dentro do aneurisma, que não vai deixar ele crescer e, se a anatomia for desfavorável, pode tratar por cirurgia. E o que aconteceu com Einstein? Apesar de celofane, os médicos alertaram que um dia o aneurisma poderia romper e que provavelmente o mataria. Isso aconteceu sete anos depois. Ele desmaiou e foi levado às pressas para um hospital. Os médicos queriam operá-lo, mas Einstein resolveu recusar a cirurgia. Ele disse, fiz o que pude, é hora de partir, farei isso com dignidade. Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955 aos 76 anos de idade, deixando um enorme legado para a humanidade e, até hoje, seus trabalhos continuam a influenciar e inspirar as pessoas do mundo todo. Se você quer saber mais sobre Einstein, recomendo a biografia do Walter Isaacson, Einstein e sua vida, seu universo. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre a aneurisma da ortopeduminal? Espero que sim! E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre hipertensão, que tem vários vídeos importantes para quem tem pressão alta. E meu vídeo sobre os sintomas de câncer de intestino. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!